Olá meus amigos, bom dia a todos, antes de mais nada quem não é inscrito no canal já se inscreve não esquece de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos hoje eu quero mostrar para vocês aqui essa linda floração Cattleya Portia Baronesa Cerule ela deu 4 hastes florais, como vocês podem ver é um híbrido antigo híbrido primário, o que quer dizer primário? híbrido primário porque só tem duas plantas envolvidas é a labiata e a borigiana qual é o cultivo? cultivo da Cattleya, como eu sempre falei para vocês, não tem segredo, olha só vaso plástico, como vocês podem ver vaso plástico eu gosto de fazer uns furinhos embaixo aqui para ventilar mais e a parte de baixo é isopora, como vocês podem ver aqui dentro isopor ali, até aqui está de isopor, o restante em cima é só brita, pedra brita mais nada, não tem segredo nada dessa misturada aí que o pessoal fala, que fazem, tipo de casca, tipo de coisa não, só brita aí, como vocês podem ver a planta vem muito bem, se desenvolve bem dá um vegetal bonito sombreamento dela 50%, tela 50% quanto mais luz durante o dia pegar melhor, quanto mais hora de luz e é isso aí galera, não tem segredo, o tipo de orquídea é isso aí luminosidade boa substrato correto rega boa e ventilação para sua planta é o que vai dar certo muito obrigado até o próximo vídeo tchau tchau